BABY BELLA CEMAS DOIS QUATRO QUATRO CLICKAI CREÇANTES Yeah, me beijas desse jeito Sabes que não deve, já tens alguém E eu te conheço, também Eu sei que esse é o começo Depois vais me dizer que Fazes porque sentes Vocês não vão pra frente e eu Vou ser teu pra sempre, mas girl Tô farta de dramas na minha life Só quero paz Só vem se trouxeres mais, girl Please, para Já não posso mentir Tá estampado bem na tua cara Que isso que tu sentes não é falta Não sais da minha frente Digo não, mas tu perdes sempre Sabes que não dá, não és inocente Não entendo o prazer que tu sentes Só tu sentes Yeah, yeah Peço pra parar, se não ouves nada Na minha boca e no meu corpo tô esfocada Dizes que não queres conversas Que tens tempo e não tens pressa Tu não queres mais fogo na vibe Queres mais? Trazes taças do wine Serves mais Eu sei do que és capaz Tu podias fazer isso all night No, 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 no O problema é que não obedeces Digo não, pede sempre Estás da minha frente Digo não, mas tu perdes sempre Sabes que não dá, não és inocente Não entendo o prazer que tu sentes Só tu sentes Baby Castro Santos Tchau Tchau